O que você precisa fazer quando você vai começar a ter uma profissão de fazer arranjos? Primeira coisa, você tem que organizar todos os itens. E daí eu vou te dar uma dica, o que você mistura com o que? Mas pra quem não me conhece, eu sou a Eleni Noe, da empresa Natura e Flores. E todos esses itens, eles são da empresa Natura e Flores, onde você pega produtos de qualidade, de silicone, produtos que você olha que são top de linha. Porque o arranjo vai ficar muito mais glamouroso. Agora pra você que não é inscrito, vou pedir pra você, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e não esquece, ativa o sininho, pra que você não perca nem o vídeo e manda pros amigos. E vamos lá, que eu vou te dar muitas dicas. Primeira coisa, você está começando arranjos e ainda você não tem nem pedidos, mas você compra alguns vasos. Eu, na verdade, eu comprei alguns vasos, até as minhas alunas sabem que eu comprei esses daqui. Este daqui é um vaso francês, este daqui é da Bélgica, este, ó, França. Peguei um da Índia, inclusive, ó, este daqui eu já fiz um vídeo. Este aqui é da China. E tem um outro aqui, que é um de Murano, que é italiano. Outra coisa que você precisa fazer, coloque as flores organizadas. O próximo passo que eu preciso fazer é definir qual o tipo de vaso. Quando você faz com vaso branco ou preto, é muito mais fácil. Qualquer flor combina com o branco e o preto. Até o cinza, a maioria combina. Porém, quando você trabalha com vasos coloridos, você tem uma série de restrições. Eu vou estar fazendo vídeos com cada um desses vasos, o que você coloca dentro. Aqui eu só vou te dar uma dica, o que você pode fazer. Por exemplo, aqui eu tenho o roxo, esse daqui, olha, a cinza, o verde, o amarelo. Eu tenho várias opções de flores. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu colocar alguma coisa muito chamativa, O vaso em si, ele é muito colorido. Então, quanto mais colorido o vaso, mais eu tenho que tomar cuidado o que eu coloco. Esse é rosa, o bege, mesma coisa. Se eu for colocar, por exemplo, nesse daqui, esse tom rosa, ele combina. Mas se eu colocar somente lírios no tom rosa, vai ficar muito forte. Então, o que eu tenho que fazer? Mesclar com cores mais leves, mais suaves, para ele ficar um arranjo bem elegante. No mesmo caso, se aplica a este aqui. Ele tem o tom azul. Eu até coloquei de exemplo estas hortências azuis. Você vê que eu colocando, fica muito forte. Eu posso fazer um arranjo. Como ele é um vaso grande, são arranjos grandes. Eu posso fazer um vaso que eu tenha cor creme, tenha cores mais suaves. E eu posso jogar um pouco dessa aqui, dessa hortência, para dar o tom. O mesmo caso nos outros dois vasos que eu fiz arranjos. E eu mostrei como você, num vaso colorido, jogar tom para que fique mais elegante. Porque a finalidade não é a pessoa olhar e ver uma coluna. Tudo igual. Ele é rosado, vai ter rosa, rosa e termina somente rosa. Você tem que jogar contrastes e cores que se combinam. E aqui eu coloquei, eu tenho muito mais flores no meu estúdio. Mas eu coloquei as que eu vou estar utilizando no vídeo de hoje. Então, eu vou estar fazendo para frente um vídeo. Eu já fiz com esses dois, o amarelo, com as flores brancas. Já foi, inclusive, postado. Eu fiz com cinza e o preto. E eu vou fazer com cada um desses. Então, segue que vocês vão ver o que pode se fazer. E uma coisa que é muito importante. Tipos de arranjos pequenos, eles são bem fáceis de fazer. Porque o galho pequeno, você coloca, é tudo muito, é prático. Agora, os arranjos grandes, eles são, particularmente, falo assim, os mais difíceis. Por que os mais difíceis? Porque se você não souber combinar cores, você pode colocar tudo a perder. Não vai ficar bom. Então, e porém, se você souber combinar, ele vai ficar super elegante. Então, esta é a dica para você olhar e analisar o tipo de vaso. Agora, se você não tem prática e você vai comprar, eu sugiro, não compre coloridos na primeira vez. Comece só branco. Só branco, vai com tudo. Ou só preto. Na hora que você pega a prática, aí você vai brincando com as cores e tendo vários tipos de vasos para você fazer o seu arranjo. Aqui eu coloquei um exemplo só para você ver. Eu peguei um vaso que eu já fiz um vídeo e já postei. Esse daqui não é um arranjo. É apenas flores que eu organizei para fazer algum tipo de arranjo. Mas, olha só, o amarelo total aqui, amarelo aqui, como não fica bom. Parece que fica tudo uma coisa só. Então, eu aviso, isso daqui não é arranjo. Esse daqui eu só apenas coloquei aqui. Você vê que nem está balanceado as colocações para que eu possa fazer algum tipo de arranjo. Agora, quando o vaso é colorido, como este aqui, não são todas as flores que vão ficar bonitas. Você vai ter que saber mesclar muito bem. Agora, se você não tem a prática e quer fazer um deste modo, utilize, igual esse daqui da camélia. Deixa eu pegar aqui. Esses tons de camélia. Vou pegar mais galhos. Está vendo? Está tudo fácil aqui para pegar. Com esses tons, você coloca. E aí, você brinca com cores. Está vendo como que vai ficando? Não seria só isso, de jeito nenhum. Seria uma mistura de flores. Aqui, você olha. O azul, distoou ele totalmente fora. Ele não pode entrar aqui. Aqui, ele ficou um pouco forte. Ele já, eu particularmente, eu não gostei. Pode ser que ele maiorzão, com muitas flores e algum toque, até fique bom. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Depois, você me escreve o que você achou. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Obrigado.